Tu de medo de favela, hein? Dizem bem na produção A princípio de Rolex No pulso todo trajado As madame vem do lado No corola envelopado Nós vai com o boné da pique Com o cabelo arrepiado Os que inveja fica em dúvida No som, mandei pesado Tu tentou, não conseguiu, neguinha Fica do meu lado Hoje em dia tô escolhendo Entre as loira e as morena Uivinha bateu no rádio Diadidasca, ma leão Que no pé, mandei lançado Tipo o Vec trajetê No estilo do som pesado No estilo do som pesado No estilo do som pesado A coleira dos cachorros Deixa os bicos chateados No estilo do som pesado No estilo do som pesado No estilo do som pesado DJ DEM na produção Bilade virou empresário No estilo do som pesado No estilo do som pesado É nóis que dá It's a perfect day And I'm on my way On my way to escape Sem dúvida no som, mandei pesado Tu tentou, não conseguiu, neguinha Fica do meu lado Hoje em dia tô escolhendo Entre as loira e as morena Uivinha bateu no rádio Diadidasca, ma leão Que no pé, mandei lançado Tipo o Vec trajetê No estilo do som pesado No estilo do som pesado No estilo do som pesado A coleira dos cachorros Deixa os bicos chateados No estilo do som pesado No estilo do som pesado No estilo do som pesado DJ DEM na produção Bilade virou empresário No estilo do som pesado No estilo do som pesado É nóis que dá Acessa lá www.estudiomadeemfavela.com Estúdio Made em Favela DJ DEM